Pesquisa Cresce e fiscalização são os assuntos desta semana. O Cresce Informa está no ar. Cresce São Paulo fiscaliza a região do Circuito das Águas. No dia 21 de janeiro, o Cresce São Paulo realizou uma fiscalização no loteamento residencial Parque Aquático 2, em Lindóia, no interior do estado. A operação foi organizada com base em uma notificação da Prefeitura da cidade, informando que lá havia a possibilidade da intermediação de lotes por possíveis pseudo-corretores e sem autorização. O chefe do setor no Departamento de Fiscalização do Cresce São Paulo, Marcelo Ponce, acompanhou todo o procedimento. Hoje estivemos aqui no município de Lindóia, onde deparamos com uma pessoa intermediando essa venda e essa pessoa não inscrita no Conselho. Foi lavrado um alto de infração e já lavrado um boletim de corrente. A fiscalização do Conselho visitou também um plantão de vendas instalada no condomínio, mas não encontrou ninguém no local. O diretor do Meio Ambiente, Agricultura e Defesa Civil da Prefeitura de Lindóia, Marco Antônio da Silva, acompanhou a operação. E de acordo com ele, em 2015, foi iniciado um trabalho de fiscalização em relação à questão ambiental. E desde então foram constatadas diversas infrações. A gente solicitou esse apoio do Cresce para ver e nos orientar justamente na questão documental desse loteamento, como está a situação do loteamento, se esses lotes são realmente irregulares, porque se for irregular, o que vai acontecer? A população não pode ser prejudicada. Em novembro, vendas e locações ficaram em alta. Mesmo que pontualmente, na comparação entre novembro e outubro, tenha havido queda, tanto no número de imóveis vendidos quanto alugados, o mercado imobiliário caminha para um fechamento positivo em 2020. O acumulado do ano em casas e apartamentos vendidos encerrou novembro em alta de 55,01%. E as locações também terminaram o 11º mês do ano com resultado positivo em mais de 17%. Segundo o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Vianna Neto, esses índices indicam que, especialmente a partir do segundo semestre, houve uma boa reação nos negócios em todo o estado, fruto também da retomada do comércio e reabertura das imobiliárias. A pandemia assustou, mas não conseguiu promover uma debandada de clientes. Os números foram obtidos pela pesquisa Cresce, feita com 903 imobiliárias de todo o estado. Fique sabendo de todas as novidades do Conselho através das nossas redes sociais. Participe! Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Nos vemos na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.